Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei, hoje com mais um vídeo com as últimas novidades dos nossos youtubers favoritos. Deixe seu joinha agora no início do vídeo, por favor, clica ali em gostei, isso é muito importante para o canal. Também ative as notificações, assim você não perde nenhum vídeo. Te vejo lá no Instagram também. E ontem em Curitiba rolou uma sessão de autógrafos do novo livro da Kéfera. Hoje ela esteve em Porto Alegre, aqui pertinho de mim, também fazendo uma sessão de autógrafos. Mas em Curitiba ela recebeu uma visita surpresa, mais do que especial. O namorado Tássio foi encontrar com ela por lá. Ela registrou um pouco nos stories e mostrou que ele também faz sucesso com as suas fãs. Confira. Gente, olha quem veio de surpresa na minha sessão de autógrafos aqui em Curitiba. Oiê. Me brotou do nada. Não aguento. Lindo. Vai, amor, primeiro é que vai. Um, dois, três e já. E a revista Estilo publicou uma matéria falando que os homens são compradores assíduos de make. E destacou alguns youtubers bem conhecidos, como o Lucy Queiroli, o Gabriel e também o Romulo Crica. Eles apareceram tanto na versão impressa quanto na versão online da matéria. E amanhã vai rolar uma live épica no canal do Felipe Neto, durante uma festança que ele vai dar lá na casa dele, com direito à presença de grandes ícones, celebridades e muito mais. Ele vai fazer um grande anúncio. Ele disse que é o maior anúncio da sua carreira. Especulações dão conta que gira em torno aí do aplicativo Felipe Neto, onde ele vai disponibilizar conteúdo exclusivo para assinantes. O aplicativo que já está disponível aí para os smartphones, para baixar nos smartphones, já tem algumas informações. Ali fala em transmissões ao vivo, webséries, conteúdo exclusivo, por um preço de R$ 9,49 por item. Ainda não se tem certeza que essa é toda a novidade que ele vai contar aí, mas as especulações dizem que é. Não temos certeza, vamos aguardar. Vale lembrar que ele já contou em outras oportunidades que essa é uma tendência muito grande entre criadores de conteúdo, publicarem em plataformas específicas fora do YouTube, conteúdos exclusivos para assinantes. E há cerca de dois dias atrás, a Priscila Simões publicou um vlog que está dando o que falar na internet. O motivo seria a miniatura e o título que ela usou no vídeo. Muitos falaram que estava apelativo demais, uma vez que o conteúdo estava super bacana, cheio de informações e não precisava de uma thumbnail ali onde ela mostrava o bumbum e também um título tão chamativo. Que o Gusto está namorando a Alessandra Prado, isso já não é mais novidade. Eu já contei aqui no canal, mostrei o pedido de namoro. Ele e ela nas suas redes sociais têm postado várias fotos cheias de declarações de amor. E em uma dessas fotos dele deu um chega pra lá em uma seguidora, que comentou ali que parecia que ele estava postando fotos e declarações por ciúmes, dando a entender que ele estaria com ciúmes da Kéfera com um novo namorado, o Tássio. Ele respondeu a essa seguidora o seguinte, abre aspas, Ciumes em quem? Eu não perco tempo da minha vida com isso. Meu objetivo é a minha felicidade. Só fecha aspas. E em um vídeo recente no seu canal, Alice Salazar falou sobre os seus procedimentos estéticos mais recentes, que ela fez Botox e também preenchimento em alguns locais do rosto. Ela disse que surgiram muitas dúvidas no Instagram e ela resolveu sanar ali naquele vídeo. Disse que ela fez Botox apenas na testa e preenchimento em outros pontos do rosto, como no bigode chinês, perto da boca, aqui no alto do rosto. Ela falou que queria que ficasse um pouquinho mais altinho, porque ela achava mais elegante, e também nas olheiras. O vídeo foi super bem aceito e estava até na aba em alta aqui do YouTube. E em uma entrevista para o canal da Antônia Fontenelle no quadro Na Lata, a Juju Salimene abriu o jogo sobre a sua separação com o Felipe Franco. Ela disse que eles estão separados há mais ou menos dois meses, e que ela não pode afirmar que ele traiu ela, porque ela não tem aí certeza disso. Disse também que o principal motivo que levou eles a se separarem, foi eles guardarem problemas por muito tempo sem conversar sobre esses problemas. Disse também que não descarta uma possível volta. Que atualmente eles continuam se falando e também conversando sobre essas questões que incomodavam um ao outro. E que nesse momento eles estão em uma fase de análise. Recentemente, há cerca de três dias, o Felipe Franco publicou uma foto na sua conta no Instagram, dando os parabéns para a Juju Salimene pela passagem do seu aniversário. O tom ali da publicação era de bastante tristeza, apesar, sofrimento. Dando a entender que ele está sofrendo bastante com a separação. Será que temos uma volta por aí? Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Não esquece do seu joinha, ele é super importante. Também deixe seu comentário. Te vejo lá no Instagram. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus